E aí galera do youtube. Beleza. Seja bem vindo no canal maus informações. E se és novo no canal inscreva-se para não perder nenhum vídeo. E ative o sino das notificações para ser notificado quando publicarmos novo vídeo no canal. Hoje pessoal voltar a ensinar como recuperar pendraver que não reconhece o seu pc. E sem mais delongas vamos ao tutorial. Bom, como podem ver, o meu pendraver não aparece no dispositivos de unidades. Aqui pessoal para resolver o problema, vamos ter que ir onde vem inscrito. Este computador, ou meu computador. Clica no lado direito do mouse. Clica em, gerenciar. Em inglês vai estar inscrito mananger. Vai abrir aqui nesta tela. Clica onde vem inscrito, gerenciamento de disco. E aí como podem ver aqui, me apareceu pendraver. Mas no dispositivo de unidades não apareceu. E para resolver o problema, vão ter que clicar aqui no disco 1, que é meu pendraver. E clica no lado direito do mouse. Vai abrir essas opções. Clica onde vem inscrito, alterar letra de unidades e caminhos. Clica em, adicionar. Aqui vocês devem adicionar qualquer letra ou caminho de unidade para o seu pendrive. Clica aqui, escolha qualquer letra. Eu em de escolher letra M. E clica em, ok. Como podem ver, já adicionou o meu pendrive. Antes não aparecia. Tá aqui adicionado no dispositivo e unidades. E o vídeo era esse pessoal. Se gostou deixa seu like no vídeo e compartilha para ajudar o canal a crescer. E até próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Amém